Foi lançado ontem pela Prefeitura de Campos o programa Viva Ciência. Desenvolvido pela Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação de Campos, vai valorizar a educação e incentivar projetos que visam o desenvolvimento aqui no nosso município. Serão disponibilizadas bolsas e as inscrições já estão abertas. Confira. Inicialmente serão disponibilizadas 30 bolsas e as inscrições poderão ser feitas de hoje até 4 de junho no portal da Prefeitura. O Programa Municipal de Bolsas de Iniciação Científica, Iniciação Tecnológica e de Extensão será disponibilizado nas diversas áreas de graduação pelas instituições de ensino superior públicas e privadas instaladas no município. O valor da bolsa é de R$ 400,00 mensais com recurso do Fundo de Desenvolvimento de Campos, o FUDECAM. Os projetos poderão ser submetidos até o início de junho através de e-mail vivência.campos.rj.gov.br. O resultado final com os projetos selecionados será divulgado durante a realização do 10º Congresso Fluminense de Iniciação Científica e Tecnológica que vai ser realizado na Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UEMF, no fim do mês de junho. Obrigado. Obrigado.